O que acontece a Olimpíada no final do ano, a festa do Franco talvez não com o mesmo tamanho, mas não vai passar em branco não, né? Não passa em branco. A nossa Olimpíada, nós estamos aí com nove equipes, mais de 200 atletas por equipe, no mínimo 1.800 atletas. Nós inicia dia 11 e terminamos dia 26, são 16 dias interruptos aí de muito esporte, são 30 modalidades. E no dia 25, então, de novembro, ponto alto da nossa festa, a Minima Olimpíada, que também coincide com o aniversário do município, o Daniel. Então, é um misto aí de Minima Olimpíada, de festa do Franco, mas o ano que vem nós pretendemos fazer separados. Três ou quatro dias da festa do frango e aniversário do município e a Minima Olimpíada separada. Este ano nós vamos fazer junto, então dia 25 de novembro, ponto alto, com o Daniel, uma grande festa para o aniversário cantor Daniel. Cantor Daniel, está tudo preparado, nós temos recursos para isso, para bancar, tudo provisionado, então, sem problema nenhum. Então, nós aguardamos a população para dia 25, é um sábado, 25 de novembro, para acompanharmos aí o show com o Daniel Cantor. Muito bem, as suas considerações finais para encerrarmos a nossa entrevista. Nós agradecemos, Admir, por essa oportunidade e é uma forma de nós podermos aí entrar nas redes sociais e conversar com a nossa população do município de Cafelândia e dos demais municípios. Legenda Adriana Zanotto